Olá, seja bem-vindo ao canal Assistência Técnica e Informática em Angola. Normalmente este canal é mais conhecido por Atiangola. Meu nome é Abel Pedro Unsamba. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer o rastreio e saber se a nossa mercadoria já chegou em Angola. A partir do site da Correio de Angola é possível fazer isso. É possível também fazer isso por intermédio do site AliExpress, sim. Mas normalmente as atualizações não é em tempo real, tendo em conta a comunicação entre o nosso fornecedor e a Correio de Angola. Mas tendo em conta que na Correio de Angola possivelmente a tua mercadoria já é possível que esteja lá. Quando já está, eles resistam e fica no sistema. Então é muito mais fácil você consultar a mercadoria na Correio de Angola. Sem mais enrolação, vamos começar. Mas para esta videoaula, tu vai precisar de um computador ou um smartphone. Não seja mal educado, se inscreva no nosso canal e vamos a prática. Dando sequência ao nosso vídeo pessoal, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal. Nosso canal neste momento conta com 2.884 inscritos. Se clicar, poderá aumentar e de uma forma indireta contribuir para o crescimento do nosso canal. Afinal, o nosso canal faz de tudo para lhe dar o conhecimento e o nosso humano se virá da forma que ele quiser. Primeiro, vamos ao nosso AliExpress. É óbvio que tens que aceder a sua conta, né? Depois de aceder, vamos clicar em conta para nós verificar o produto, né? Vamos pelo AliExpress, nossa conta e vamos verificar o código de rastreio da nossa encomenda. Nós temos muitas encomendas, mas é óbvio que nós não vamos fazer o rastreio de todas as encomendas. Eu vou fazer os restantes no off. Se vocês tiverem também várias encomendas, os restantes também fazem, podem fazer dando sequência se baseando no conceito que vamos ter. Vamos clicar em enviado. Enviado porque enviado normalmente são artigos que estão em processamento do local, do nosso fornecedor para o nosso local. Então, está em processamento. Ok. Nós temos aqui diversos produtos que estão prestes a chegar no nosso país, né? Que é Angola, né? Eu vou selecionar um, né? Por exemplo, este smartphone. E vou clicar em acompanhar o pedido. Ok. O link do AliExpress também eu farei a questão de deixar na descrição do nosso vídeo. É óbvio que o site da Correio de Angola também eu vou deixar na descrição do vídeo. Para clicar e simplesmente receber. Aqui, no sistema da AliExpress, mostra que o nosso artigo ainda não chegou em Angola, né? Mas é como eu disse, por vezes há um atraso ou falta de comunicação entre a Correio e a AliExpress, né? Eu vou copiar, vou clicar em copiar e vou até ao site da Correio de Angola. Vou abrir o site. Está em processamento. Lembrando que eu vou deixar ou fazer a questão de adicionar o site na descrição do nosso vídeo. Então, o nosso site da Correio de Angola está aberto. Vamos clicar em... Vamos clicar em ferramentas e vamos clicar em localizador de encomendas. Cliquei. E aqui embaixo, onde está escrito, siga a sua encomenda. Correio normal, correio registrado, correio empresarial, pacotes e encomendas postais e apartados. Vamos colar aqui o nosso código de rastreio. E clicar em procurar a nossa encomenda. Cliquei. Está em processamento. Ok. Clicamos em procurar a mercadoria e vê uma informação, objeto não encontrado. Tudo bem. Pode-se dar o caso da sua encomenda não estar no Correio de Angola ou não ter chegado em Angola. Mas também pode haver casos de a mercadoria chegar, mas a Correio de Angola ainda não atualizou para o sistema. Isso por quê? Porque a mercadoria que eu tentei pesquisar no dia de hoje e eu acho que no horário 15, 16, eu recebi uma mensagem por intermédio do WhatsApp. Eu vou mostrar para vocês, acho que vai estar na tela do meu smartphone. Vocês podem ver a mensagem na tela do meu smartphone que me disseram para ir buscar a minha encomenda. Mas como já era tarde e não faz sentido, normalmente eles fecham às 15 horas, eu ir arriscar naquela hora. Então, amanhã de manhã eu vou mostrar para vocês a encomenda que acabou de chegar, mas não foi atualizado. Tanto aqui no site da Correio de Angola e não foi atualizado no site da AliExpress. Vou repetir, por vezes há um erro entre a AliExpress e os nossos fornecedores. Por quê? Porque normalmente quando o produto chega e lá os fornecedores sabem que chegou, mas a AliExpress por não atualizar. Então, eles não adicionam o definitivo que chegou e está na mão da residência da Ali. É que alguns podem fazer o reembolso porque chegou, mas a AliExpress não atualizou. Então, eles deduzem que o cliente não chegou e se calhar aconteceu alguma coisa com a mercadoria. Então, eu vou cortar esta etapa e vamos dar sequência no vídeo de amanhã que nós vamos ir buscar a nossa mercadoria. Pessoal, este de momento era o vídeo de hoje. Vamos aguardar a próxima edição e até já.